Fala, moçada, beleza? Ó, quem tá aí comigo hoje, o mascote Vai vacinar É, bebê Apertado aqui, tem que levar ele na veterinária ali, mas puxar apertado o carro Tinha esse carro maior pra tá ali atrás, né? Tem que levar assim mesmo É um gordo, hein? Aí, bebê Bebê Oi, no ouvido ali Vamos ali no veterinário Tomar uma injeçãozinha, né? Senta aí, senta Aí Sentou Sentadinho Vem cá a injeção de verme O que você tá caçando aí? Cheirando tudo aqui Tá tudo babado o carro Deita aí, isso Deitou Ele não é muito acostumado lá de carro É muito coisa rara sair com ele Tem que andar mais Com esse carro aqui é muito ruim de andar com ele Se fosse um Outro carro tem os pontos lá atrás Marra lá atrás Aprende Mas aí não tem Tem que andar Só quando for vacinar mesmo Alguma coisa sai com ele Se não, não sei Sai só andando na rua mesmo De pé Tem que ficar carregando assim Mas aí é muito complicado Ruim Estamos saindo do bairro aqui Eu moro e naquele sentido Não no centro do Piracicaba Mas onde tem uma Onde tem a clínica, né? Onde eu levo ele Né, né? Ai, sai de boa Cadê? Cadê? Só olhando pro O vidro Passando Ai, lé Quando ele bota no carro Ele já Ele já Senta aqui Fica quietinho Fica Agora quando vai descer Menino Vira o bicho Querendo sair Correndo Né? Né, bambino Ó, fucizão Melou tudo aqui já Tudo babado Depois tem que passar um pano E cabelo, ó Ainda bem que tem respirador Em casa De tudo Aí é um bairro afastado Que eu tô vindo aqui Do bairro Santa Rosa Em sentido Piracicaba Aqui também Tem uma subestação Em um bairro Que tem o Senai Do lado da subestação E bem que é um zoológico Até esse mato Tem um zoológico É pequitinho Mas é um zoológico Nunca entrou aí não Não sei nem Que bicho tem aí Deve ser pouco bicho Ele sentado Sentadinho aí, ó Comportadinho Ensinado Só sentar mesmo Com outras coisas Aí aqui tem um Pra quem gosta de cachorro Eu sempre ajudo aqui O negócio de campanha Pra cachorro Que resgata cachorro De maus tratos De rua Aí tem um No Instagram Ah, tem Senta aí Eles têm O Pix dá pra ajudar Eu sempre ajudo Todo mês Quando eu posso Eu ajudo Valor Valor lá Que ajude Todo mês Projetos assim, né? Sempre Quando eu posso Eu ajudo Campanha de Várias campanhas Que tem, né? Quietinho Quietinho Aí É do Tocuamu Aqui Da minha região Que tem, né? Não sei se tem outro É o que eu conheço Fui na Pets Lá E lá Eu conheci Lá Deu um Ajudei lá E depois Isso aí Sempre ajuda Sempre gosto De ajudar De animais Assim Mostrato Lá No Espírito Santo Uma vez Achei um Achei um Bantiví No chão Minha mulher Viu, né? Ah, o Bantiví Vai pegar o Bantiví Vai morrer aí Levou ele pra casa Ficou dois dias lá Acho que eu meio Ruizinho Aí melhorou Com medo Aí levamos pra aquele Negói de ambiente Ambiental Da cidade Entregando lá E o pessoal Deixou lá De quarentena Lá pra Ele voar, né? Aí depois Soltaram ele Aí lá Tinha vários animais Lá dentro Até pinguim Tinha lá Que lá era Na Região litorânea Aí de vez em quando Surgem uns pinguim Lá do nada Que vem da Argentina Perdido Sei lá Isso aí Que eu vi um pinguim Lá Aí acho que depois Eles iam Liberar esse pinguim Pra voltar pra Ou ia levar pra lá, né? Pra onde tem gelo lá Não sei o que eles iam fazer Com esse pinguim Aqui é o shopping de Piracicaba É o único Shopping Piracicaba Tem o nome dele ali No canto O nome do meu cachorro Esqueci de falar É Lock É o Lock O Lock Daquele filme Lá do Lock Aí Pra estar em casa A gente ficou decidindo O que ele quer colocar Será? Lock Lock Aí eu vou estar Lock Deixando ele Então esse é o Lock Essa rua aqui Vai lá pra beira Do Engenho Central Aí está o Lock Indo pra frente Comportadinho Não tá nem caminhando Cabendo ele mais Puxa grande demais Agora deitou Que ele deu um jeito aqui Tá deitado Meio de incumprido Agora eu volto Poupança pra cá E a cabeça pro lado da pauta Esse é o bebezão De quatro patas Não é bebezão Rapaz Esse dia ele ficou doente Logo Acho que ele tinha uns seis meses E tem quase um ano Ficou internado Em uns Quatro dias Três dias eu acho Para as pernas dele Botar soro Já pensa na agonia que dá Que o bicho Estou passando mal Mas ele ficou bem cuidado E será bem cuidado Independente Porque criar chorros Cara Vou pegar pra criar Tem que ter Consciência Que se o bicho adoecer Alguma coisa Tem que deixar morrer Logo Quem tem mais apego Já é mais difícil Leva pra uma veterinária Manda fazer o que tiver que fazer Pra não Pro bicho não Não morrer Vai ter gente que pega cachorro Só pra pegar mesmo Pra ficar com o bicho lá Conheço muita gente que tem cachorro Mas mal cuida do bicho Passar mal lá E fica lá Morrendo É sorte Pelo menos Que não é maltratado Que tem uns que maltratam Espanca o bicho Marre Desce o cacete É foda Aí é complicado Aí não pode Essa daqui é uma faculdade Pode ser curva Aqui tem uma faculdade Vou entrar por aqui Porque a veterinária É por aqui Lá na frente Tomando esse buraco Aqui na contramão Que precisa do buraco E vamos Dando-nos um rolê Indo pra veterinária Mais um rolê Coloque Comigo E com vocês Vendo aí a estádio Aproveitando Conhecendo a outra parte Da Piracicaba Que eu mostrei O bairro do centro Esse aqui é o bairro No sentido Aqui Tem um estádio aqui Estádio do 15 de Piracicaba Um pouco ali pra cima Vai ver que o prédio ali Só Depois do prédio Só subir e sair lá No estádio Opa Sentou de bunda aqui Já estava sentado Deita aí Isso Está ficando em pequeno Aqui é a rua São João Essa rua aqui Chegando ali Nas clínicas Teve um acidente aqui Ambulância ali Tudo Guarda ali no trânsito Opa Opa E aí Opa Opa E aí Opa E aí e eu entrei na rua errada da clínica não lembra essa outra bem aqui que acho que lá em cima ela é e aí 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 torta horrível e aí e aí e aí saindo da veterinária, tomar injeção de verme, né, injeção de verme, pra sarar, sarar não, né, pra não dar verme, é, verme já viu, né, dá ruim, é uma clínica aqui, que é a Avenida Independência, em Piracicaba, aí, aquela injeçãozinha básica, aí, ó, o mascote, ó, o lock, é o danado, esse é o danado, esse é a pronta, o que é que tinha aí, isso, deita aí, deita aí, deitou, isso, deitou, isso na minha mão, não, 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 aí como é que eu vou mudar de marcha, aí, tô em cima da, peraí, aí, bota aí, sapatinha aqui, aí, pronto, bota, 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 bota em cima da minha perna aqui, é, é muito isso aí, velho, bom, hein, Deixei uma folgadinha aqui, pra não, não ligar pra frente Pois é, ele já tomou todas as injeções, né, todos, quando é novo, tem que tomar um monte de injeção, um monte de, de ágia, de verme, de raiva, tudo, todo vacinado Na perna, ai, ai, né, fica quietinho, fica quietinho Isso, deita aí Pelo macio, tomou um banho esse final de semana, mas é que tá macio, porque tá brilhando, ó, o shampoo A gente mesmo dá banho, ele tava levando pra, parece que é de banho, o pessoal dá banho, tosa, só que eles colocaram a focinheira nele, ele ficou meio com trauma, a gente mesmo dá banho, a gente mesmo faz as, as tosam Eu sou, essas coisas geralmente eu mexo em casa, né, eu mexo com tudo em casa, troco torneira, faço tudo, então, tosar um cachorro é coisa simples, só vai no YouTube, aprende e já era Eu sou meio curioso pra fazer as coisas Eu mesmo faço as coisas em casa, não mexo pra ninguém não, não pago nada pra ninguém, né, igual a gente Qualquer coisinha que tiver pra mexer, mesmo eu mesmo mexo Só quando é mais coisa grave, né, que eu sei que não dou conta, aí eu chamo alguém especializado, mas, às vezes, eu resolvo Coisa de casa, ele gosta de carro também Eu tinha moto, eu mexi na minha moto, desmontava, eu gasto Tudo, só não fazia revisão, mas é porque dá uma coragem, porque tem que tirar as rodas, rolamento, mas se eu quisesse fazer, dá pra fazer revisão Agora a parte que dentro do motor não, né, revisão por fora, carro, já desmontei motor de carro, sou mecânico de nada, mas já desmontei, né, como eu tinha um irmão, ele mesmo gostava de mexer, eu mexia com ele É, aquelas coisas mais minuciosas, e não, mas, mais por fora mesmo, roda essas coisas de básico aí Simples de mexer, basta querer Isso aí Voltando aqui Vou pegar essa BR aqui, vai sentido Rio Claro Fique reto aí, sai lá em Rio Claro Beleza Valeu, até a próxima Fique com Deus, abraço, fui Dá o último tchau, bom, né, né, aqui, ó O mascote Tá aqui deitado na perna Tá aí Beleza? Até mais Abraço